Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus favoritos de junho Vocês sabem que eu amo vídeos de favoritos E eu estou percebendo que o que? Todos os meses estão passando muito rápido Todos os meses eu venho aqui e falo pra vocês que está passando muito rápido Estamos em junho já, gente Muito rápido isso Não estou testando tantas coisas de maquiagem Se bem que tem produtos novos de maquiagem pra compartilhar com vocês Mas eu estou testando muita coisa de pele Continuo testando muita coisa de pele No favoritos de maio eu compartilhei com vocês Várias coisas de skin care E nesse favorito eu descobri várias coisas de skin care também E um produto de skin care assim Baratinho, maravilhoso Então fica aí, vamos assistir até o final Porque dicas maras Contém dicas maras nesse vídeo Bora começar, mas antes Se você ainda não é inscrito nesse canal Não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho Que tem aqui embaixo Também deixa o seu like aqui pra mim que é super importante E bora começar esse vídeo Não tenho muitos produtinhos de maquiagem Na verdade eu só tenho esse produtinho aqui Pra compartilhar com vocês Então eu vou falar dele logo Que é inclusive o que eu estou usando hoje na minha maquiagem É esse delineador aqui em gel Eu apareci com esse delineador aqui em vários vídeos durante esse mês Porque foi a maquiagem realmente que eu estava usando muito Principalmente pra gravar vídeo Principalmente pra ficar final de semana e tal Porque eu estava me sentindo super bem Que é um delineador da NYX Ele chama Liner & Smugger E ele é um delineador assim branco, tá vendo? Da vez que eu apareci aqui nos vídeos Também postei lá no Instagram Vocês me perguntaram qual era esse que eu estava usando A NYX estava vendendo aqui no Brasil Deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos E eu acho que no início desse ano No final do ano passado ela saiu aqui do Brasil O que é super triste Porque a NYX é uma marca que ela é super baratinha Eu acho que esse delineador aqui ele custou, sei lá, 30 e poucos reais É muito baratinha, a qualidade é maravilhosa E ela tem vários produtos assim super artísticos, sabe? De maquiagem muito artística Que dá pra você brincar, dá pra você testar texturas de maquiagem diferentes Cores de maquiagem diferentes Enfim, saiu aqui do Brasil Mas ainda vende lá na gringa Inclusive eu achei lá em Nova York E gritei lá no meio da loja Compartilhando com vocês que eu tinha achado a NYX E que NYX era maravilhoso e super baratinho Essa é a gente parando em cada farmácia Barra loja, barra tudo que tem Porque aqui vende tudo E olha isso Eu sempre falo pra vocês comprarem NYX quando vierem aqui pra fora Olha essa parede de NYX atrás de mim Amo, tô amando Ele é super pigmentado assim, muito Eu acho que é super fácil de passar também É um delineador que não é meu delineador favorito Eu sou muito mais delineador de caneta Mas esse delineador ele é super facinho de passar Porque ele não dá aquela escorrida E ao mesmo tempo ele também não é muito grosso Na hora de você construir o delineado Se inscreve aí, vai assistir os vídeos que eu tô de delineador branca Vamos pro próximo item Gente, tem muita coisa de skincare aqui Como é que a gente faz? Eu tô a louca do skincare assim, de verdade Vou falar aqui sobre um produtinho que é de cabelo E assim, eu já falei desses produtos aqui pra vocês Mas eu estou muito apegada Então eu vou falar de novo Que é esse shampoo da Vela Eu até peguei ele e fiquei na dúvida se eu falava, se eu não falava Porque eu já falei desse produto aqui pra vocês várias vezes Mas enfim, eu vou dar aqui só um mini recado Que é maravilhoso Eu amo esse shampoo da Vela Ele chama Oil Reflections E ele é muito bom pra cabelo oleoso Assim, muito, muito, muito Eu sei que tem várias pessoas que falam que esse shampoo Que tem essa consistência transparente Não funciona em cabelo oleoso Mas esse shampoo funciona muito pro meu cabelo Eu vou conversar com vocês aqui sobre skincare A minha pele e o meu cabelo estavam muito oleosos De uns tempos pra cá Eu acho que é essa transição assim De tempo, de clima, sabe? Que tá fazendo muito mal pra minha pele Em quesito de oleosidade E pro meu cabelo também E aí, esse produtinho Ele deixa o meu cabelo Ele tira a oleosidade do meu cabelo Da minha raiz De uma forma que nenhum outro shampoo assim Que eu tenho Tira Eu amo Então eu falei assim Ai, vou dar só uma lembradinha aqui no vídeo favorito Que é um produto que eu amo muito Próxima coisa Vamos começar com um tour de skincare Gente, vou falar logo desse produto Que eu descobri Que é assim A revolução do mês Eu já mostrei pra vocês várias vezes Uns produtinhos da Garnier A Garnier lançou uma linha específica pra skincare Que tem várias coisas Tem máscara, cheat mask, sabe? Tem água micelar Tem hidratante E tem esse sabonete aqui Que eu comprei rápido na farmácia Eu não sei vocês Mas quando eu saio de máscara, né? No caso, eu tô saindo todas as vezes que eu saio Eu saio de máscara E aí, eu não sei se sou só eu Mas quando eu tô de máscara Parece que eu fico um pouco mais cega E aí, eu falei assim Preciso de uma máscarazinha pra tirar a oleosidade E eu olhei pra essa embalagem Tava assim Limpeza facial e efeito mate E eu achei a embalagem muito com cara de máscara Eu não sei o que me deu Eu achei que era uma máscara facial Comprei Custou 24 e alguns quebradinhos Ela realmente parece muito uma máscara Porque ela tem uma textura assim Mais cremosinha, sabe? Mais durinha E eu descobri que é um sabonete Não é uma máscara facial Mas tudo bem Porque é um sabonete muito, muito, muito bom Eu fiquei muito chocada com o resultado desse sabonete Eu fiquei surreal, impressionada Compartilhando dicas no WhatsApp com as amigas De que esse sabonete era muito bom Super baratinho Vendia na farmácia Que é esse aqui Ele chama Uniforme Mate Vitamina C Ele tem aqui na frente limpeza facial Efeito mate E diz que purifica, uniformiza e reduz marcas E esse aqui é anti-oleosidade Tem alguns outros também Que na hora que eu fui comprar Eu procurei justamente o anti-oleosidade Porque eu achei que fosse uma máscara E eu queria uma máscara anti-oleosidade E eu tô apaixonada Sério Essa aqui é a dica pra quem tem pele assim Oleosa E está sofrendo com oleosidade na pele É um produto super baratinho Que funcionou demais pra minha pele É óbvio que cada pele é uma pele Pode ser que na sua pele dê algum efeito Que você não goste Mas eu fiquei super surpreendida Porque eu sou super apegada ao meu sabonete de rosto Raramente eu mudo E eu estou usando esse todos os dias Então assim E aí continuando nesse assunto de pele oleosa E pele sofrendo com oleosidade nos últimos tempos Eu tinha abandonado assim Durante esse isolamento social O meu tônico Por quê? Não sei Eu estava sentindo que eu não tinha tanta necessidade assim De aplicar Minha dermatologista Quando ela me passou esse tônico Ela tinha falado que quando não tivesse essa necessidade Que eu não precisava aplicar Na verdade todos os meus produtos assim Ela me deu várias orientações Tipo Ah se esse produto fizer isso Você pode fazer isso Enfim Por isso que eu acho que é super importante Você ter um acompanhamento de uma dermatologista Pra você poder entender da sua pele Entender de como os produtos podem se comportar na sua pele E do que você pode usar Mas esse produtinho aqui foi recomendado pela minha dermatologista Eu parei de usar um pouquinho E aí eu senti minha pele muito oleosa E voltei a usar Que é o tônico Blemish Age Solution Da SkinCeuticals Ele é um tônico mais específico Pra anti oleosidade Pra anti acne e tal Tem alguns outros tônicos que são Mais específicos pra pele oleosa Mas que deixa minha pele meio ardendo e tal Esse aqui não acontece isso E eu sinto que ele tá dando essa limpeza na minha pele E ao mesmo tempo tirando oleosidade Que era o meu principal quesito Requisito pra esse produto Quando eu voltei a usar nesse último mês Óbvio que depende da sua rotina de skincare Que você vai conversar com seu dermatologista Mas o tônico é um produto que eu sinto muita diferença Na minha rotina de skincare Fazer essa limpeza profunda da pele, sabe? Que muitas vezes a gente passa o sabonete E quando você passa o tônico Você ainda sente que a sua pele tava precisando ser ainda mais linda Continuando na parte de skincare Eu comecei Voltei a usar minha água termal Justamente porque eu tava sentindo que a minha pele tava muito oleosa Mas ao mesmo tempo que minha pele tava muito oleosa Eu tava sentindo que ela tava muito ressecada em alguns pontos É óbvio Isso não é nada surpreendente Porque pele oleosa não significa pele hidratada E pele hidratada não significa pele oleosa Então sim, minha pele tava muito oleosa E muito ressecada em alguns pontos A principal oleosidade que eu sinto na minha pele É aqui e aqui E a principal falta de hidratação que eu sinto É aqui assim, sabe? Então eu voltei a me policiar A tomar água Estou aqui inclusive com a minha garrafinha lotada de água Que eu deixo ela aqui do meu lado E tô tentando beber, sei lá Umas quatro dessa por dia Pelo menos Porque eu não tava bebendo quase água nenhuma E aí eu voltei a usar essa água termal aqui Essa aqui é da Vichy Gosto muito do resultado que ela dá pra pele De revigorar a pele De hidratação mesmo, sabe? De cuidar da pele E dá aquela sensação de refrescância Água termal é um item que eu acho que eu tenho que manter na minha rotina sempre Mas é sempre o item que eu tiro da minha rotina por preguiça Então voltei com ele pra minha rotina de skincare E quero que ele fique Porque tá fazendo muito bem pra minha pele E aí o último produto Eu acho que eu já falei dele aqui pra vocês Em algum vídeo Eu não lembro se eu já favoritei ele Mas é esse produto aqui que chama Pigmentar Pigmentar Pigmenta Olhos Da La Roche Possei Ele é um corretor de olheiras Ele é contra olheiras, né? Anti-olheiras E eu estou sofrendo com muitas olheiras Por quê, gente? Eu estou em fase de TCC De várias coisas acontecendo Então assim, eu tô com mais olheiras E eu quase nunca fui de ter olheira Minhas olheiras sempre se assentuam mais Nesses períodos que eu tô muito cansada Eu não tô dormindo direito Ou não tô me hidratando direito Então eu tô tentando fazer esse equilíbrio Que eu acho que não só produtos de beleza que ajudam a gente Uma alimentação melhor Dormir melhor É a regra básica Muito maior do que produtos Mas esse produto aqui eu tô sentindo que ele tá me ajudando Principalmente nesse quesito De tirar essa olheira que escura abaixo dos olhos, sabe? Minha dermatologista me disse isso Antes de me passar produtos de olheira Que olheira é um problema que você não consegue resolver Resolver Sem outros métodos maiores Como, por exemplo, fazer preenchimento e tal Como não é uma prioridade pra mim Não é uma coisa que eu quero É só uma coisa que às vezes me incomoda E às vezes aflora Eu sinto que isso aqui me ajuda bastante Pelo menos assim, momentaneamente Não sei se ao longo prazo Ele ajuda muito na olheira Eu sinto que sim Mas é uma coisa muito sutil, assim Sendo muito sincera com vocês Não é uma coisa que eu passo Ah, daqui a um mês eu vou estar sem nada aqui embaixo Não É uma coisa que gradativamente vai dando uma clareadinha, assim, sabe? Mas, num momento, assim Quando eu aplico ele E, sei lá, vou fazer uma maquiagem Ele momentaneamente reduz, sim Essa região aqui Deixa ela até menos inchada E com certeza menos roxa E uma coisa que eu sinto Ele não diz aqui Mas eu sinto que ele dá uma leve hidratadinha aqui nessa região, sabe? Deixa essa região mais hidratada E até mais fácil de aplicar o corretivo Então, fica a dica aí pra vocês Estou sendo super sincera Não é um produto que vai revolucionar suas olheiras Mas é um produto que ajuda pontualmente E aí, eu tenho uma novidade pra falar pra vocês Eu tinha falado aqui que eu não estava lendo Num vídeo de perguntas e respostas E aí, eu tava sentindo super falta Porque leitura é uma coisa que me faz super bem, assim, de verdade E eu tava muito tempo querendo ler esse livro específico Que eu vou falar aqui pra vocês E eu tô amando Eu tô num ritmo, assim, tão acelerado Que eu tava tendo muita dificuldade pra dormir Eu comecei a ler de noite E eu comecei a não ligar a televisão Isso tá me ajudando muito Então, fica a dica Antes de eu falar qual é o livro E contar qual é o livro que eu vou indicar aqui pra vocês lerem Mas isso tá me ajudando E tá tirando a minha ansiedade à noite, sabe? E o livro que eu tô lendo Ele chama Americana Da Shimamanda E era um livro que eu queria ler há muito tempo A forma que ela escreve é super boa Super gostosa Justamente isso Tá sendo a parte da minha rotina ali noturna Na hora de dormir Fala muito sobre vários temas super importantes Que eu acho que é muito importante a gente ler Aprender E conhecer cada vez mais Assuntos como o feminismo Como o racismo É a história da Efemelu Que é uma menina da Nigéria E ela lá conhece um cara Ela morava lá, ela é da Nigéria Ela conhece um cara, eles têm um relacionamento E aí ela vai tentar uma vida melhor nos Estados Unidos Porque a Nigéria passava por um conflito Por uma ditadura E aí ela sai de lá E vai pros Estados Unidos E estudar Ela fica lá 13 anos E ela resolve voltar pro Paris de origem E aí vocês precisam ler Para entender Para saber o que acontece Mas toca principalmente muito nesse assunto Que acho que mais do que nunca É muito importante Da gente aprender, estudar Refletir e conversar Com as pessoas principalmente Que estão ao nosso redor Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus favoritos de junho Me conta aí embaixo Qual foi o seu favorito nesse mês Que eu quero saber Quero testar Quero comprar Então me conta aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero muito saber E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá